Boa tarde, pessoal. Bom, hoje a palco vai ser sobre arquitetura reativa. E a ideia é falar sobre arquitetura reativa no contexto de microserviços. Falando de microserviços, é um assunto que está há bastante tempo no mercado. Vamos dizer que desde 2013, 2014, já está com uma grande adoção, tem bastante empresas usando no mercado. E a ideia é falar sobre arquitetura reativa. Será que ela se encaixa nesse contexto? Bom, acho que agora foi. Então, recapitulando, a ideia é falar de arquitetura reativa no contexto de microserviços. Então, falando de microserviços, é um contexto onde a gente tem uma série de desafios, uma série de complexidades para lidar. E a ideia é, será que a arquitetura reativa é a solução para os microserviços? Então, é isso que a gente vai falar agora na Toc. Me apresentando rapidamente, eu sou a Mestre de Desenvolvimento e Tecnologia. Foi aqui que eu comecei a trabalhar com microserviços, em aproximadamente 2014, 2015. Eu trabalho com desenvolvimento desde 2010. Na maior parte do tempo, eu sempre trabalhei na plataforma Java. E atualmente, eu sou o Tec Lead na Jaya. Para quem não conhece, a Jaya é uma empresa de desenvolvimento de software lá de São Paulo. A gente trabalha remoto. É uma empresa bem interessante, porque ela trabalha com uma cultura bastante de confiança. A maior parte da empresa são devs. Então, a gente trabalha com uma ideia bem diferente com o nosso cliente, com uma ideia de parceria. Bom, quem aqui trabalha com microserviços? Bom, bastante gente, né? Bom, provavelmente a maioria de vocês já devem ter visto essa imagem. A famosa imagem do Mark Fowler, do artigo de microserviços, um dos primeiros materiais desse conteúdo. E essa imagem, ela... Última tentativa aqui. Vamos lá. Tá. Então... Não vai dar certo. Mas beleza. A ideia básica de microserviços é decompor uma única unidade de software em unidades menores de software, visando algumas características de, vamos dizer assim, de softwares mais modernos, né? Então, por que a gente usa microserviços? Por que a gente quer usar essa estratégia, vamos dizer assim? A gente busca e deploy independente. A gente quer olhar para a nossa solução de software e poder atualizar ela sem que impacte em todo o nosso sistema. Que a gente consiga ter atualizações independentes, deploys independentes. A gente quer ser mais tolerante à falha. Falhas vão ocorrer na nossa aplicação. Só que a gente, quando elas ocorrerem, a gente quer que elas não propaguem por todo o sistema. Se o nosso sistema está passando por um problema de performance, que isso não afete todo o sistema. Que isso afete só um determinado ponto, uma determinada funcionalidade. Que ela não se propague por toda a nossa solução. A gente quer escalabilidade, tanto horizontal como vertical, independente. A gente quer conseguir isolar uma determinada funcionalidade sem que isso impacte em toda a nossa solução. Então, a gente quer independência. E também a gente quer liberdade de tecnologia. Então, tem alguns pontos que a gente vai ter tecnologias melhores para atuar naquele cenário. Então, a gente não precisa ficar preso em somente uma tecnologia. Então, em resumo, quando a gente pensa numa arquitetura de microserviços, a gente está pensando em aplicações autônomas. Ter nossas funcionalidades autônomas separadas por contextos. Então, se a gente pegar e olhar para uma linha do tempo de microserviços, isso foi evoluindo bastante. Então, surgiram diversas tecnologias para nos auxiliar. Porque microserviços é complexo. A gente tem uma série de desafios. Então, a gente teve o Netflix OS, que trouxe uma grande transformação. Várias tecnologias open source que nos ajudaram a trabalhar com microserviços. Tivemos o Kubernetes, tem a parte de Istio, o Kafka. Agora, a gente está vendo uma linha nova de line-weight frameworks, principalmente no mundo Java, em frameworks mais leves, para a gente conseguir escalar ainda mais nossas aplicações. Só que, por um lado, como a gente teve bastante auxílio dessas tecnologias, só que tem uma questão que é um pouco preocupante também. Em muitos cenários, a gente acaba vendo a nossa solução presa à tecnologia e não o conceito. Será que a gente está olhando para a nossa solução e sabe por que a gente está usando o Kafka como broker? Ou por que está na moda que a gente está usando? Então, esse é um cenário que vem acontecendo bastante e é bastante preocupante. Cadê o conceito? Que conceito a gente está usando? Não é só por que a gente está usando o microserviço que a gente precisa correr lá, pegar o stack do Netflix e trazer para dentro da nossa solução. Tem que ver se faz sentido, se faz o porquê. Por exemplo, se a gente escolher usar o Spring Boot, por que a gente escolhe o Spring Boot? Para atualizar a nossa stack ou para criar projetos mais rápidos, que é a essência dele, que é criar projetos mais rápidos para a gente criar microserviços mais rápidos. Se a gente escolher o Kafka, por quê? Porque eu acho que o Kafka é mais legal que o Rabbit, só por causa disso? Ou porque o Kafka tem uma solução de escalabilidade que atende melhor para fazer pipelines de fluxo? Se a gente escolher o Ribbon, a gente sabe a diferença de usar um client site load balance para um load balance em termos de infraestrutura? Se a gente escolher o Docker, a gente está usando o Docker porque está na moda ou porque é legal? Ou a gente pega o nosso monolito lá, joga dentro do Docker, coloca 32 GB dentro de RAM do Docker e coloca em produção? Ah, mas a gente usa Docker. Cadê o conceito de tudo isso? Então, essa é a parte preocupante de microserviços. Muitas vezes a gente se emprende em tecnologia e não entende qual o conceito que está por trás. Porque se a gente pensar numa linha do tempo de, vamos dizer assim, de arquitetura de software, pensando até em arquitetura evolutiva, como foi dito anteriormente, a gente tem que iniciar de uma forma e ir trazendo esses conceitos para dentro até que a gente chegue em uma forma que está interessante para aquele cenário. Então, por exemplo, a gente pode começar o nosso monolito, a gente pode ir para uma modularização, dentro do próprio monolito, a gente quebrar ele em subpacotes, por exemplo, a gente depois pode ir para a parte de separação de código para não ser tão drástico, já sair desacoplando todo o monolito, tirando o banco de dados e fazendo isso tudo de uma vez, que é mais perigoso. A gente pode separar os bancos de dados depois, ir para uma comunicação síncrona e para uma comunicação assíncrona. Então, sempre pensar numa evolução conceitual e não se prender tanto em tecnologia. Então, para esse cenário, para ficar um pouco mais claro isso que eu estou falando, eu trouxe um cenário, um caso de uso bem simples, para a gente ilustrar os alguns desafios que a gente vai encontrar comigo no serviço, para depois a gente entrar na parte de arquitetura reativa. Então, é um cenário bem simples, é um cenário onde a gente tem quatro contextos macro. Então, a gente tem um contexto de pedidos, um contexto de emissão de nota fiscal, um contexto de pagamentos e um programa de pontos. Então, quatro contextos macros. Olhando para esse case, imagina que nosso time de engenharia identificou a necessidade, a gente identificou que a gente precisa ir para uma arquitetura distribuída, e a gente vai fazer com o microserviço. Só um ponto aqui, não é toda a solução que precisa de microserviço. A gente está indo para um cenário hipotético para a gente desenhar um pouco aqui. Então, imagina assim, a gente tem nosso usuário, ele vai fazer um pedido na nossa plataforma, nosso sistema de pedidos vai receber esse pedido, vai propagar para um sistema de pagamentos. E esse sistema de pagamentos, ele vai vir e escrever no banco de dados, seja lá qual for o tipo do banco de dados. A gente vai ter uma aplicação fiscal que vai conectar com esse banco de dados, e a gente vai ter uma aplicação de pontos que vai se conectar com esse banco de dados. Olhando para essa solução, talvez, para a gente que veio bastante do mundo monolítico, ela é, talvez seja uma das nossas primeiras opções quando a gente vai para uma arquitetura de microserviço. Ah, por mais que a gente conseguiu decompor nossas aplicações, só que o banco está ali, né? Então, é mais fácil de fazer? É. É mais simples? É. Só que a gente tem muito acoplamento aqui, né? Como que a gente trabalha com autocoplamento? Imagina que nosso sistema de pagamento está tendo muita requisição, nosso sistema fiscal também. Será que esse banco vai exportar? Então, compartilhamento de banco de dados, provavelmente, vai ser um problema, né? Então, a gente não está isolando os estados que as aplicações estão precisando, né? Uma outra opção. Nosso usuário fez um pedido na plataforma, caiu no sistema de pedidos, sistema de pedidos notifica o sistema de pagamentos, sistema de pagamentos notifica o sistema fiscal e notifica o sistema de pontos. Então, aqui a gente tem um fluxo um pouco mais desacoplado, vamos dizer assim. Talvez a gente está fazendo a chamada REST. A gente não tem uma dependência, vamos dizer assim, estrutural, uma dependência programática clara, mas funcional está bem acoplado. Por quê? O sistema de pagamentos, ele tem que conhecer onde está o sistema de pontos e o sistema fiscal. Ele tem que conhecer quem precisa dessa informação. Então, a gente está criando um acoplamento funcional, que na prática não vai ser muito diferente. Na prática não vai ter diferença disso estar acoplado, vamos dizer assim, tecnicamente, né? Por mais que não é chamada de métodos direto, são chamadas de API. Então, a gente tem uma dependência funcional da mesma forma. Como que esse cenário se comportaria em falha? Como o sistema de pontos depende do pagamento, a gente já criou dependência. Então, provavelmente, a gente não vai conseguir falhar sozinho aqui, né? Não vai conseguir que um componente fale sozinho. Então, o sistema de pagamentos falhando, ele, consequentemente, vai falhar os dois. Então, aqui foram dois cenários bem simples. Alguns desafios que a gente tem com o microserviço. E tem um princípio que ele ajuda muito a gente a identificar esses problemas. E ele vai ser bastante útil para a gente pensar numa arquitetura reativa. Que é o princípio de isolamento. Então, primeiro, as nossas aplicações, elas precisam isolar estado. O que seria isolar estado? Elas não devem compartilhar estados. O que é estado? Banco de dados, por exemplo. Aquela informação chegou, você armazenou, é um estado. Se a outra aplicação precisa daquela informação, você está compartilhando estado. Então, você não está isolando estado. Você está gerando dependência. Por mais que é um registro, é um banco de dados, você está compartilhando estado. Então, isso é bem ruim. Princípio de isolamento de espaço. Nossas aplicações, elas têm que serem isoladas em termos de espaço. O que seria isso? Não adianta nada a gente decompor essa aplicação em microserviços e fazer um deploy dela no mesmo local. Então, elas vão estar no mesmo local. Então, vão ser um ponto único de falha da mesma forma que uma aplicação monolítica, por exemplo. Então, a gente precisa pensar de formas que elas sejam isoladas para a gente escalar dependentes. Então, imagina que o sistema de pedidos, ele está num fluxo tranquilo, ele precisa ter uma única instância. Mas o sistema de pagamentos, ele está muito sobrecarregado, a gente precisa escalar ele mais. Então, a gente vai subir três, cinco instâncias dele. Então, a gente precisa conseguir escalar nossos serviços independentes. Isolamento de tempo. Como que a gente consegue isolar o tempo de uma aplicação nossa? Não esperando resposta. Então, é pensando no lookante. Como que eu faço o que eu tenho que fazer dentro do meu contexto e só? Se eu estou esperando uma resposta, eu não estou isolando de tempo. Porque daí eu dependo da resposta do outro serviço para terminar o meu processo. Então, a gente precisa pensar em processos que são isolados de tempo. Então, faz o que tem que fazer dentro daquele contexto e propaga. Então, a gente isola que o tempo de execução é somente daquela aplicação e não de um fluxo. E o último, isolamento de falha. Seguindo também a ideia de micro serviço, a gente também precisa falhar menor. Como que a gente consegue falhar menor? Isolando as falhas. Então, se uma aplicação falhar, só ela tem que falhar e não propagar isso para toda a nossa aplicação. Então, aí, baseado no princípio de isolamento, que ele vai muito ao encontro de arquitetura reativa. A arquitetura reativa, ela é basicamente conceitos. Então, por isso que eu vim falando de conceitos até agora. Porque ela é alguns conceitos que a gente tem que aplicar para atingir um objetivo. Qual que é o objetivo dela? A gente pensar em softwares mais robustos, mais flexíveis e suportar essas demandas atuais de alta escalabilidade e tudo mais. Então, a arquitetura reativa, ela é basicamente, ela é baseada no manifesto reativo. Alguém aqui conhece o manifesto reativo? Legal. Então, o manifesto reativo, ele tem até aqui o site, está bem pequeno aqui, mas ele tem lá o site, ele tem escrito esses quatro pontos, que as aplicações, elas têm que ser responsivas, elásticas, resilientes e orientadas à mensagem. Então, se a gente conseguir aplicar esses quatro conceitos dentro das nossas aplicações, a gente vai conseguir ter esses benefícios de alta escalabilidade, suportar maior número de usuários e tudo mais. Então, a gente vai falar de cada um desses pontos, começando pela base. Por que a arquitetura tem que ser orientada à mensagem? Então, sistemas reativos usam passagem de parâmetros assíncronas. Mas por que eu tenho que trabalhar de forma assíncrona para conseguir ser elástico ou resiliente? Então, imagina num sistema de orientada a mensagens, basicamente, o nosso sistema de pedido, ele colocaria a informação que ele processou em algum broker de mensagem e em alguma outra aplicação vai se conectar nesse broker e receber essa informação. O que a gente ganha com isso? A gente ganha fronteiras, né? Está bem claro que o contexto de pedidos está aqui e o contexto de pagamentos está aqui. Então, a gente começa a isolar nossos componentes. A gente cria fronteiras com ele. Então, aqui a gente consegue ganhar maior organização. A gente começa a minimizar o acoplamento, porque a gente não vai ter acoplamento direto. Por mais que a gente tenha o formato da mensagem, ele pode variar, a gente pode trabalhar algumas formas. Mas a gente não tem chamadas diretas. A gente começa a ganhar isolamento, porque a aplicação de pedidos está isolada da aplicação de pagamento. Ela não depende de uma da outra. Ela depende de receber uma mensagem. Por exemplo, o sistema de pagamentos depende de receber uma mensagem para fazer o pagamento. Mas ela não tem uma dependência clara. Ela só precisa receber uma mensagem. Então, a gente começa a ganhar isolamento nos nossos componentes. Transparência de localização, que é o problema daquela opção 2. Ela tinha que conhecer onde estavam as outras aplicações. Então, você tinha uma dependência também de local. Então, com a orientação de mensagem, a gente ganha transparente de localização. Quem cuida de onde está a localização é o broker de mensagem que a gente escolher. Então, eu não preciso saber que é o sistema de pagamento que precisa dessa informação. Eu só preciso propagar uma mensagem para frente. E quem quiser saber essa mensagem vai se conectar lá e trabalhar com ela. E um ponto mais importante, não bloqueante. Então, voltando na parte do isolamento de tempo, a gente precisa ser não bloqueante. A gente precisa trabalhar de forma assíncrona. Então, peguei o pedido, processei ele, passo para frente. Eu não quero saber se o pagamento deu certo ou não. Eu fiz a minha parte, propago para frente. Então, é uma requisição não bloqueante. Eu não dependo saber do pagamento, se o pagamento deu certo ou não, para prosseguir. Então, basicamente, o que acontece? A gente está reagindo a alguma ação e passando para frente. Então, chega um pedido, eu reajo a esse pedido e passo para frente essa mensagem. Quem quiser saber sobre essa mensagem, se conecta nessa fila ou tópico, recebe essa mensagem e processa da forma que ela quiser. Então, indo para uma estratégia um pouco, descendo um pouco o nível e indo para a estratégia mais técnica, uma das formas da gente fazer isso é utilizar uma estratégia point to point, né? Onde o usuário vai fazer o pedido, vai cair no sistema de pedidos. O sistema de pedidos vai inserir em um broker aqui, uma fila, por exemplo. O sistema de pagamentos vai se conectar na fila de pedidos. O sistema de pagamentos, ele posta numa fila de pagamentos, que o sistema fiscal consome essa fila de pagamentos. O sistema de pagamentos também publica numa fila de pontos, que o sistema de pontos consome. Então, é uma possibilidade trabalhar de point to point. Qual que é a vantagem no sistema point to point? A gente tem garantia de entrega. Então, no sistema point to point, o produtor, ele só vai ter um consumidor, um tipo de consumidor. Para que isso? Para garantir entrega. Então, se acontecer qualquer problema aqui dentro, o broker vai vir aqui, repostar essa mensagem e a gente vai conseguir trabalhar com ela. Então, a gente ganha garantia nas entregas. Porém, em termos de integração, está menos acoplado. Mas, para um sistema de mensageria, isso é um pouco mais acoplado. Porque a gente só tem um único consumidor. Então, por exemplo, nesse caso, a gente teria que criar uma nova fila, por exemplo. Outra opção. A gente pode ir para uma estratégia publish-subscribe. Porque aqui a gente já cria uma independência maior, uma flexibilidade maior. Então, o usuário faz o pedido, o sistema de pedidos. O sistema de pedidos publica em um tópico, por exemplo. O sistema de pagamentos se escreve nesse tópico e ele vai estar escutando as informações de pedidos. O sistema de pagamentos notifica que teve um pagamento efetuado. O sistema fiscal se conecta nesse tópico. O sistema de pontos também se conecta nesse tópico. Então, com publish-subscribe, a gente consegue ter mais flexibilidade. A gente consegue reaproveitar mais. Então, por exemplo, o sistema de pagamentos. Falou que está ok o pagamento? Ele publicou essa mensagem. Quem quiser se conectar nela, quem quiser se inscrever nesse tópico e receber essa informação, pode se conectar aqui. Então, a gente consegue ter vários consumidores no mesmo tópico. A gente tem menor acoplamento, porque fica bastante independente nessa estratégia. Porém, ela é mais complexa. Como que eu sei que o tópico de pagamento é importante para o sistema de pontos e para o fiscal? Como que eu sei que os dois dependem? Ou que três, que quatro aplicações? Então, é um pouco mais complicado de visualizar essas dependências. Então, até a gente lá na Jai, a gente está pensando em formas de, de alguma forma da nossa aplicação, já publicar algum, vamos dizer assim, um mapa dos tópicos que ela consome. Para a gente conseguir ter um mapa baseado naquela ideia de ter um desenho central de todas as dependências das aplicações. Então, essa é uma vantagem, porém uma desvantagem é essa complexidade. E tem um problema nela que é a garantia de entrega. Então, aqui é um pouco mais difícil fazer a garantia de entrega. Porque na Point to Point você tem um único consumidor e a garantia de entrega é dentro de um único contexto. No Publish, Subscribe eu tenho mais de um contexto. O que que garante minha entrega? Por exemplo, o que que garante que a entrega de pagamento efetuado foi feita com sucesso? Se o sistema fiscal e o sistema de pontos receberam? Ou só que o sistema fiscal recebeu? Ou nenhum dos dois? Eu não quero garantia de entrega. Então, a gente vai ter que decidir isso. Então, é um pouco mais complicado trabalhar com garantia de entrega nesse quesito de, nessa estratégia de Pub, Subscribe. Orientação à mensagem. O que que é bacana também? A gente vai receber uns eventos aqui de novos pedidos. A gente vai consumir e propagar eles pra frente. Mas orientação à mensagem também proporciona a gente tratar os erros. Então, se um pagamento foi negado, eu posso jogar em um novo tópico. E quem quiser saber dessa informação, lê essa mensagem e faz o que tem que fazer. Se tem que notificar, se tem que mandar um alerta pra alguém, né? Então, a gente consegue pensar em erros. Então, imagina que o nosso tema de pagamento foi tentar conversar com o terceiro, aconteceu algum problema. O que que a gente vai fazer? A gente consegue pegar esse erro e jogar pra uma fila ou pra um tópico e tratar retry, tentar mais vezes, mandar um e-mail pra alguém, né? Então, a gente começa a pensar e modelar as nossas mensagens pra tratar as exceções também. Elástico. Aqui é o próximo ponto da arquitetura reativa. O sistema continua responsivo mesmo sob variações de demanda, né? Então, basicamente, se as demandas aumentarem, nosso sistema tem que aumentar. Se as demandas reduzirem, nosso sistema tem que reduzir. E o importante é conseguir reduzir também, porque não adianta nada nosso sistema escalar bastante, aí a gente identifica alguns problemas e não conseguir descer. Então, ele não vai ser elástico, né? Então, eu já vi casos desses que, ah, a gente aumentou a nossa demanda. Aí a gente foi lá, aumentou a nossa escala. Naquele caso, não estava com um auto-scaling, por exemplo. Aumentamos. Depois a gente viu que a gente não conseguia baixar. Então, o que que a gente identificou? Que a gente ia gargalos. Se a gente tiver gargalos, se a gente tiver algum problema na nossa aplicação, dificilmente a gente vai conseguir ser elástico, né? Então, por isso que a gente tem que pensar nisso desde o início. Então, uma das estratégias para a gente ser elástico é usar o auto-scale. Conforme as demandas vão aumentando, a gente vai aumentando nossos números de aplicações, por exemplo. Conforme as demandas vão diminuindo, nossas aplicações vão reduzindo. Então, elas vão reagindo conforme as requisições que nossa solução está recebendo, né? Claro que para fazer isso a gente precisa de bastante infraestrutura, além de arquitetura também, né? Então, a gente vai precisar de muita infraestrutura e monitoramento para conseguir fazer isso de forma automática. Que isso precisa ser de forma automática para a gente conseguir ser elástico. Elástico também, um ponto interessante da orientação é a mensagem, que a gente consegue ser elástico em termos de consumo de mensagem, né? Então, como a gente está trabalhando isolado, a gente consegue, por exemplo, a demanda de pedido subiu muito e o sistema de pagamento está demorando um pouco mais. Então, a gente consegue escalar nossos consumidores naquele tópico, naquela fila, para ter um poder de vazão maior nas nossas mensagens. Outra possibilidade também, dependendo do broker que a gente utilizar, a gente consegue escalar também a nossa fila, o nosso tópico de mensagem, né? Dependendo da tecnologia que a gente escolher aqui, a gente pode particionar, a gente pode replicar e a gente ganha mais elasticidade também nas mensagens. Dependendo do broker também, a gente consegue fazer isso, que essas mensagens estejam persistentes, que a gente tenha mais, vamos dizer assim, que a gente ainda tenha mais resguardo das nossas mensagens, que elas vão estar todas armazenadas. Resiliente. O que seria um sistema resiliente? É um sistema que continua respondendo em casos de falha. Então, aqui a gente tem um cenário, é legal fazer essa analogia com navios, por exemplo. O navio, ele não é feito para entrar no mar só em dia calmos, né? Em dias de... O que vai acontecer com aquele navio no dia que tiver um temporal ou um mar muito bravo? Ele tem que resistir, ele tem que saber, ele tem que ser projetado para resistir. A gente não pode pensar em projetar um navio para entrar no mar e, ah, não vai ter mar bravo, né? É tranquilo, né? Então, a gente tem que pensar nos nossos temas da mesma forma. A gente pensa no nosso sistema projetado para falhar? Ou será que a gente pensa nisso só em aplicações críticas, né? Em funcionalidades críticas, né? Então, a gente tem que levar isso para tudo. Então, é isso que a ideia de arquitetura reativa traz em termos de resiliência. Independente da funcionalidade, independente se é um crude ou não, a gente tem que estar preparando aquela aplicação para ser resiliente. Se acontecer alguma falha, ela conseguir se recuperar. Se acontecer alguma falha, ela não propagar para todos os outros. E isso é uma coisa que não acontece na maioria dos sistemas, né? Então, o que a gente pode fazer para ter resiliência? Por exemplo, a gente pode trabalhar com replicação. Se nossas aplicações estão replicadas, se uma falhar e o consumo não estiver tão alto, elas vão dar conta ou ela suporta um pouco mais de tempo para subir um novo nó, né? Então, a gente consegue tratar melhor a indisponibilidade, né? Então, é sempre uma boa prática a gente estar com elas já escaladas, né? Nunca ter só uma única instância, sempre ter mais de uma instância. Em termos de orientação à mensagem, isso é interessante, que como elas não são blocantes e elas são assíncronas, em caso do nosso consumidor cair, as nossas mensagens não vão ser perdidas, né? Então, se fosse alguma coisa síncrona, alguma requisição síncrona, se nosso produtor está requisitando o nosso consumidor e o consumidor caiu, a gente vai negar nossas requisições. Então, no sistema de pedidos, mesmo que a gente não está processando o pagamento, a gente está recebendo pedido. Então, a gente, em teoria, não está perdendo venda, né? Então, a gente consegue se recuperar da falha. Na hora que esse consumidor voltar, ele vai minimizar essa fila de mensagem e vai seguir o fluxo. Para ser resiliente, a gente tem algumas estratégias também, alguns padrões. Por exemplo, a gente pode usar circuit breaker, isso em termos até de programação, quanto de infra, né? Então, enquanto tudo está funcionando, o nosso circuito está fechado. Se aconteceu algum problema, a gente abre o circuito e não deixa isso propagar. Então, é bastante importante a gente usar técnicas dessas, porque a gente tem que trabalhar pensando no isolamento, no ser resiliente. Então, se a gente não tiver uma estratégia dessa, por exemplo, se o nosso banco de dados caiu, aquilo vai ficar pressionando muito o nosso tema e pode até derrubar tudo, né? Ou, por exemplo, se um endpoint está com um problema, ele está gastando muito recurso. Se a gente continuar recebendo muita requisição naquele recurso, ele pode acabar propagando e deixando instável a nossa aplicação toda, né? Uma técnica legal também é de Book Rehealing, então, onde a gente pode preparar o nosso tema para falhar. Então, a gente cria zonas dentro do nosso tema, que caso uma zona cair, as outras continuam funcionando. Então, a gente cria pedaços do nosso sistema para falhar independentes. A gente consegue fazer isso em termos de aplicação, mas consegue também fazer dentro de uma única aplicação zonas também para não falhar ela como um todo. Então, com isso, a gente ainda preza ainda mais o isolamento, né? Quanto mais isolado, mais a gente vai conseguir trabalhar o ponto da resiliência. A gente pode ser resiliente também nas nossas estratégias de deploy, né? Então, a gente pode usar uma estratégia de Blue Green Deployment, onde a gente vai fazer deploy de uma nova versão. Se deu tudo certo, o nosso roteamento aponta para a nova versão, né? Então, a gente também consegue ser resiliente nessa parte. A gente pode trabalhar também com o canal releasing, né? Onde a gente vai atualizar nossas versões de forma graduativa. A gente não precisa colocar uma nova versão em produção e já atingir 100% dos nossos usuários. A gente pode trabalhar de forma graduativa. Se a gente identificar algum problema, a gente consegue fazer rollback com menor impacto, né? Então, a gente também pode ser resiliente não só na forma de desenhar a nossa solução, mas também na forma que ela vai se comportar, na forma que a gente vai evoluir, na forma que a gente vai manter. Então, essa é a ideia de resiliência da arquitetura reativa. Responsivo. O sistema responde em tempo hábil, se possível. Então, aqui é bem interessante que é o que que seria responder em tempo hábil, se possível. Tempos de respostas rápidos e constantes. Então, quando a gente for fazer uma aplicação, a gente tem que pensar que ela tem que passar uma experiência boa para o usuário, certo? A gente não vai criar uma aplicação só para ela entrar em produção e entregar uma nossa demanda. A gente quer passar uma experiência boa para o usuário, só que o rápido, ele é muito ambíguo. Depende, né? O que que é rápido para um cenário e o que que é rápido para outro cenário? Será que o... Imagina um cenário de envio de nota fiscal. O envio de nota fiscal de um e-commerce precisa ser tão rápido quanto a emissão de um cupom fiscal de uma loja? Provavelmente não, né? Então, o conceito de rápido varia bastante conforme a solução. Então, ou o contexto. Então, por isso, a gente tem limites, tá? Então, a gente tem que definir qual que é o limite de rápido. O quão rápido a nossa aplicação precisa ser. Por quê? A gente precisa de confiança. Se a gente quer... Se a gente está pensando numa arquitetura nova, a gente está pensando em usar uma arquitetura para atender o maior número de usuários, a gente quer confiança, né? E se a gente quer confiança, a gente também quer ter qualidade. Então, essa é a ideia de fazer um sistema responsivo. A gente quer responder rápido, dentro daquele contexto, dentro de limites, o que que é rápido para cada limite, para a gente ganhar confiança e qualidade do nosso usuário. Então, é pensar numa arquitetura desde o início com essas premissas, tá? Claro que a gente, falando de um contexto distribuído, a gente vai precisar de métricas, né? Então, aqui a gente cai em mais um desafio de microserviços, né? Como que a gente coleta métrica de todos os serviços, né? Então, provavelmente a gente vai precisar de alguma ferramenta de tracing distribuído e tudo mais. Então, quando a gente fala de responsivo, uma ideia técnica que cabe muito bem é a questão da escalabilidade. Então, está bem relacionado com a escalabilidade, conforme as requisições vão chegando aqui num load balance nosso, por exemplo, a gente pode escalar, replicar nossas aplicações. Então, a gente pode conseguir responder em tempos mais rápidos e estar mais tolerante à falha. Então, a gente consegue ter também, ou prezar a qualidade. E para tudo isso, a gente tem que ter monitoramento. Mas se a gente parar e olhar o que é um sistema responsivo, basicamente, se a gente juntar tudo o que a gente falou até agora, é em busca de ser responsivo. Se a gente quer ser elástico, se a gente quer ser resiliente, a gente está procurando ser responsivo. Entregar num tempo melhor. Entregar com maior qualidade a experiência do usuário. Então, basicamente, a gente vai usar todos esses conceitos de elástico, resiliente, orientado à mensagem para ser responsivo. Então, a nossa arquitetura, no final, chegaria numa cara como essa. Então, um pouco mais complexa que as outras soluções, onde a gente teria alguma ferramenta de load balance na frente, fazendo o controle do tráfego, propagando para nossas aplicações de pedido. O sistema de pedidos posta isso na fila ou no tópico. Nesse caso aqui no tópico, por exemplo, de disparando um novo evento. O sistema de pagamentos está conectado nessas mensagens. Recebeu um novo pedido, ele vai processar os pagamentos. Pode dar erro e ele jogar para uma nova estrutura de mensagens que quer tratar erros. Ou, se der certo, ele passa para frente o fluxo e o sistema de pontos e fiscal estão recebendo todas as mensagens. A gente vai precisar de bastante monitoramento numa estrutura dessas. Mas, provavelmente, de algumas técnicas como Service Discovery e mais outras técnicas de infraestrutura para essa arquitetura. Então, o que a gente pode falar da arquitetura reativa? Ela tem um objetivo. Ela tem um valor. Ser responsivo. Eu quero passar uma experiência melhor para o usuário. E eu estou planejando montar uma arquitetura para fazer isso. Como que a gente consegue ser responsivo? Sendo elástico e resiliente. Então, para a gente atender no tempo, para a gente ter qualidade, não propagar falha e errar menos, a gente tem que ser resiliente e a gente tem que ser elástico para aumentar, reagir àquelas demandas. Mas, como, que meio que faz com que uma aplicação elástica e resiliente consiga ser responsiva? Orientação, orientada à mensagem. Então, para a gente conseguir ter elasticidade e resiliência, a gente vai ter que trabalhar orientada à mensagem. Ou seja, de forma síncrona. A gente não vai conseguir ficar esperando respostas. Então, falando de arquitetura reativa com microserviços, ela tem muita relação. Porque se a gente pegar esses três primeiros tópicos, a gente não constrói aplicações de microserviços para ser responsiva, para ser elástica, para ser resiliente. A gente não cria aplicação de microserviços para falhar menor, para atender a maior volume, para conseguir escalar independente. Então, esses três pontos é muito parecido com microserviços. A orientada à mensagem seria o ponto que o microserviços não define. Ele não fala como que a comunicação tem que ser feita. Ele não coloca um padrão. Você pode fazer síncrona, assíncrona, ou usar outras estratégias. Então, a arquitetura resiliente, ela fala para ser orientada à mensagem para conseguir atingir esses três outros pontos. Mas, como em tudo em tecnologia, tem um trade-off. Então, o primeiro problema, ele está bem relacionado ao teorema de CAP. Que é, a gente não vai conseguir ter consistência, disponibilidade e tolerância à falha junto. A gente vai ter que deixar um para trás. A gente não vai conseguir manter esses três juntos. Então, a arquitetura reativa, ela passa uma ideia muito de elasticidade e tolerância à falha. Então, o que a gente está escolhendo? Disponibilidade e tolerância à falha. Então, a gente está deixando um pouco de lado a consistência. Então, provavelmente, a gente vai ter problemas como consistência eventual. Será que o nosso tema pode ter consistência eventual? Será que na hora que chegar a mensagem no sistema de pedidos, ela pode demorar um pouco para aparecer no sistema de pagamentos? Porque ela vai estar numa estrutura de mensagens no meio. Então, a gente pode ter uma consistência eventual. A gente pode... Essa aqui já é um problema de microserviço, transações distribuídas. Como que eu garanto a consistência em todas aquelas aplicações? Então, aqui já é um problema de microserviço, de arquiteturas distribuídas. Então, provavelmente, a gente vai ter que pensar em alguma estratégia de saga, de compensação ou de fazer coreografia para voltar desfazendo transações. Então, aqui a gente tem um desafio bem grande. E um problema é que essa arquitetura, ela é muito baseada em escrita. Então, se vocês verem, a gente está falando muito de enviar mensagens. Como que a gente faz a leitura nela? Então, isso é um desafio. No caso lá, nós, que a gente está usando arquitetura reativa, a gente implementou arquitetura reativa na parte de escrita e na parte de serviço, a gente não está adotando essa opção. Então, isso aqui vai ser um problema. Um ponto importante. A arquitetura reativa é diferente de programação reativa. Quando a gente fala de programação reativa, a gente está falando de algum framework, alguma tecnologia que proporciona ser reativo. Quando a gente fala de arquitetura reativa, a gente está falando em moldar a nossa solução toda reativa. Então, é a solução toda, desde o início até o fim, para prover uma melhor experiência para o usuário. Então, esse é um exemplo de uma programação reativa. Esse aqui é um framework, para quem não conhece, é o Vertex. É um line-weight framework para Java. Bem interessante, consome bem pouca memória e ele é totalmente não-blocante. Então, esse aqui é um exemplo de programação reativa. Onde a gente lê um event bus e produz uma mensagem não-kafka, por exemplo. Esse é um exemplo de programação reativa. Esse ponto é reativo, mas a arquitetura reativa, ela é muito mais que só isso, que só um endpoint reativo ou uma funcionalidade reativa. Então, conclusão, a arquitetura reativa, ela vai bem ao encontro de micro-serviços. Eles têm algumas essências muito parecidas. Ela é muito boa para a escrita. Então, por quê? Porque a gente consegue pegar a informação que a gente precisa e propagar, e propagar, e reagir com aquilo. Então, ela vai se encaixar muito bem, a gente vai conseguir trabalhar muito bem ela em escrita. Ela é projetada para falhar. Então, isso que eu acho legal. A gente para de pensar nas nossas aplicações que só funcionalidade X ou funcionalidade Y é crítica. Não, tudo é crítico. A gente vai programar, vai arquitetar pensando na falha. Então, por exemplo, a gente pode pensar numa arquitetura que se, por exemplo, se a gente estiver usando uma arquitetura de eventos, por exemplo, a gente pode programar de uma forma que se nosso banco de dados der algum problema, a gente consiga voltar e processar todos aqueles eventos e recriar a nossa base. Então, a gente vai pensar em técnicas dessas desde o princípio. A gente vai pensar que na nossa arquitetura, pode ser que a gente perdeu o nosso banco de dados um dia. A gente pode olhar para todos os eventos e vir reconstruir ele, por exemplo. Então, a gente vai pensar com ideias dessas desde o princípio. E isso vai proporcionar uma arquitetura bastante flexível. A orientação à mensagem vai proporcionar isso também. Então, é uma arquitetura bem propícia à evolução, à flexível. Então, como elas vão ser mais isoladas, elas são mais fáceis de serem alteradas. Bom, então é isso. Essa é uma conclusão geral. Como tudo em arquitetura é um trade-off, tem cenários que ela se encaixa muito bem, tem cenários que não. Então, era isso. Obrigado. Obrigado.